Oi pessoal, hoje eu vou gravar meu primeiro engenharia gelo para vocês Mas hoje nós gostamos de deixar muito like e inscrever no canal Então vamos lá Agora eu vou pegar meu uniforme Eu vou pegar o uniforme porque lá na minha escola tem que usar uniforme Eu vou usar esse lacinho Eu vou usar essa roupa aqui que ela não tem manga, ela é mais assim, sabe, que eu gosto E também eu vou pegar um short de saia porque eu quero usar Olha que tem short de saia aqui, né? Tá, esse é o meu uniforme que eu vou usar Então vamos lá para o banho Agora pessoal, eu já terminei meu banho Agora eu vou arrumar meu cabelo e vou voltar para colocar meu uniforme com vocês Já tá pronto Agora eu vou passar o cabelo do rosto O meu carmeche e o perfume Eu vou descer para almoçar Então eu vou passar esse Que sempre passa Tá, agora eu vou passar o perfume Eu sei Tá aqui Agora eu vou passar o meu carmeche Agora eu vou passar o meu carmeche Então eu vou passar o meu carmeche Eu vou passar o meu carmeche Gente, cheguei na minha escola Agora eu vou lá ensinar Já estamos na classe Agora eu vou ensinar Estou muito piada Eu vejo vocês na hora da saída Gente, já chegou na aula Eu amei estudar lá Eu gostei da minha professora Fiz atividade Agora eu voltei para casa Agora eu voltei para casa Um beijo Foi esse vídeo Até o próximo vídeo Tchau Não se esquece de se inscrever no canal E deixar muito like Tchau